Fala aí meu povo, beleza? Pura sem mistura? Muitos de vocês pediram pra mim trazer minha sogra fazendo mingau de couve e o mingau de couve dela é diferenciado. Bora lá pro vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Oi meu povo, eu estou aqui com a minha sogra e muitos de vocês pediram pra gente tá gravando fazer mingau de couve. E hoje estamos aqui, né minha sogra? Oi gente, minha sogra e minha xará, porque tem muita gente aí que pergunta qual é o nome da sogra. Aí é minha xará aí, ó, pra quem não sabe. Aí hoje nós vamos fazer mingau de couve, tá mostrando pro povo, né? É, vamos lá, né? A moita de couve tá aqui, né? Vamos apanhar, né? E aí gente, como é que tá bonita? Essa aqui é a couve carioca. Muita gente que nos segue aí nos vídeos sabe que a gente fala muito dessa couve. É uma couve maravilhosa e o Jeffs também, meu esposo, forma mudinhas pra tá enviando pro pessoal aí. E aí, quem quiser também, quem quiser tá adquirindo essas mudas aí é só entrar em contato que a gente tá enviando. Ô Marlene, vou começar a catar aqui. Eu vou até te mostrar o ser, porque de repente, né? Quem não vê vai achar que é couve que tá com bicho, mas não é, tá vendo? Ó, como que essas folhas tá furada? É porque... O que será que aconteceu, hein? Ontem, nós teve uma chuvinha de granismo aqui, entendeu? Aí, aí ó, pra quem não sabe, o granismo fura a folha das verduras. Portanto, eu acredito que na horta de quem planta muito pra tá vendendo, se tiver chovido granismo também, estragou bastante, sabe? Aqui, essas furozinhas, granismo que caiu ontem. Ai, meu povo. Toda furadinha, deu uma chuva muito forte essa noite, aí furou as folhas todas. Aí, ó. O Géssio tá lá, ó, põendo as folhinhas lá pro porco, pra porca, né, Géssio? Tá dando uma folha de porco pra ela ali, que não pensa numa leitorinha enjoada, tá? Senão deixa vocês gravar aqui, não, né? Eu tô falando pro povo aqui, Géssio, da Cofo Carioca, quem quiser adquirir dessas mudas, é só entrar em contato que nós estamos enviando, né? É, que tem uma galera em piso que já tá entrando em contato com nós, só se mandar mensagem lá, que nós tá formando umas mudas aí. Nós devem ter umas 3 mil mudas já formando. Se Deus quiser daqui uns dias já vai dar pra enviar pro porco. Isso aí é uma couve muito boa, gente. Minha sogra já tá lá apanhando. Apanhar bastante couve, né? Porque... E hoje, pra completar, Marlene, esse tempinho frio, choveu muito, e o mingauzinho de couve, menina, ele ajuda a esquentar, viu? Ele é bom. Um tempo frio desse... Aí, o mingau de couve ajuda a acabar com o frio. Bom demais da conta. Vou pegar bastante foia aqui, porque hoje eu vou tratar da galerinha com o mingau de couve, hein? Ó! Sabadou, né? Muito mingau de couve, pessoal! Gente, mais no final dos vídeos, eu vou mandar abraços pra algumas pessoas aí que pedem pra gente mandar abraço. Aí vocês ficam ligadinhas aí, que eu vou estar mandando aquele abraço pra um bocado de gente aí. Aí aqui, aproveitar que tem bastante, né? Aham! Fazer mingau de couve de verdade, ó! Ó, as 20 foias de couve! Porque o mingau de couve não é só fazer o mingau de fubá e pôr assim com foinha, né? É! Então vamos colocar bastante couve, que vai ficar gostoso, viu? E é bom demais, a gente, a senhora tá sempre fazendo mingau de couve aqui, o povo gosta demais, né? E não sobra, menina! É a mesma coisa, é verdade até melhor do que fazer carne, ó! Olha aí o tamanho do mó, hein? Isso! Hoje, é, tô pegando esse tanto de folha, mas não é questão que tem convidado pro mingau de couve, né? É pra nós, né? Você faz um aqui, ó! É apaixonado com mingau de couve, hein? Eu acho que é um dos meus pratos preferidos, é a mingau de couve, o mingauzinho que a minha mãe faz aqui no fogão a lenha, talvez fica diferenciado. E eu acho que o importante, Mariana, é igual vocês tinham comentado em um vídeo, né? Aí uma pessoa, sobre o mingau de couve, minha mãe faz mingau de couve muito diferenciado, aí a pessoa comentou, ah, faz um vídeo, faz um vídeo, ensinando, é interessante a pessoa estar comentando, deixando nos comentários, qual a receita que ela quer que faz, que aí a gente busca tentar fazer, né, mãe? É, isso aí. Porque minha mãe faz receita de tudo enquanto é coisa, você pensar... Ela faz... É, nós experimentamos, né? Qualquer dia desse, né? Qualquer dia desse, nós tô querendo trazer um bolinho de chuva também, né? É muito gostoso o bolinho de chuva, aí eu tenho que ver o que é que nós vamos colocar nesse mingau, né? Porque o mingau de couve, colocado o bolinho de ovo, Marlene, no meio, você coloca uma salsinha, cebolinha no ovo ali, faz o bolinho, joga no meio do mingau de couve, menina. Nem cachorro come. Eu acho que eu vou até aproveitar já, porque a salsa já tá aqui, né? Que aí eu não tenho dois trabalhos, eu vou lá escolher a couve, preparar o mingau, mas já vou pegar a folha de salsa pra mim tá fazendo os bolinhos de ovo pra tá colocando no meio do mingau. Deixa eu romper vocês aqui um pouquinho, rapidinho. Mostra aqui o pessoal, Marlene. Arreda um pouquinho, mãe. O que é que eu tô fazendo? O que é que é minha obra de arte? Chega pertinho aqui, mostra o couve. Aí, pessoal, o que é que eu tô preparando, ó? E se vocês estão bons, já deixa aquele like, se inscreve no canal pra nos acompanhar em todos os vídeos que vamos trazer aqui pra vocês. Olha aqui, couve, almeirão, cebolinha, serraia, mais couve. Essa couve que é uma outra variedade de couve. Pra vocês verem aí, ó, se tiver no apartamento, se tiver um lugarzinho que pega um salzinho. E aí tá bonita essa salsinha, né? Olha só, gente. Foi até bom vocês falarem sobre isso aí. E aqui caldinho de sal, se você já faz de boas de frango, já fez de receita, já? Nossa, isso ficou bom, né? Ah, meu Deus. Uma panela que a gente frita o frango também, Marlene, você faz daquela rapinha, você coloca uma salsinha, uma cebolinha naquela rapinha, coloca o frango, o sabor é diferenciado. Faz o angu. E uma coisa bem antiga também, viu? Isso é antigo. Nossa, gente. É bom demais. Tem muitas variedades de comida que é simples, mas é tão gostosa, né? É, boa demais, viu? A chuva, né? Deixa as plantações mais viciosas, né? Deixa de um dia para o outro, tá vendo? Como que já brota bastante. Caramba! E a minha mãe, pessoal, para quem não sabe, ela não pode ver chuva, não. Se ela ver chuva, ela sai catando minhas mudinhas, pega a capetorva num lugar, pega a corvo num outro lugar. Ah, isso aqui mesmo, isso aqui é brincadeira dela, olha aqui, ó. Isso aqui foi ela que plantou. Não pode ver. Se choveu, meu chefe, ó, é salsinha, cebolinha, sai plantando ao redor dessas casas, tudo. Plantação todo lado. Olha lá, ele está falando, mas o meu pé de couve que eu plantei na quebaldinha ali, ó, se quiser pegar dele também, já pode pegar. Já pode, é. Está virando já. O graniz que regaçou com as folhas, né? É, mas está bom, a gente sabe que não é bicho, né? Então, vamos gravar. Se Deus mandar para nós, está bom, tem que agradecer. Falar de reclamar e agradecer a Deus, né, mãe? Precisão da chuva, né? Demais, a conta estava muito calor e hoje fresquinho. Vamos embora lá, né, Marlene? Escolher a corvo para nós fazer o mingauzinho, porque só de falar no mingau de corvo minha barriga já roncou. A fome já aproxima mais. Bora lá, então. Ai, meu povo, aí, a minha sogra agora vai dar início aqui na couve, né? Rasgar ela. Aqui. Ó, está vendo? Eu rasgo assim, porque aqui eu tiro essas veias da couve, entendeu? Porque elas ficam, é do que, duram? Não, porque na hora de comer, às vezes a gente fica achando esse fiapo dentro de folha de couve, porque aqui dá tipo um fiapo. Ah, tá. Aí, ela fica comendo, achando aqueles fiapos, para mim, me dá um nervoso. Até um dia, você fez essa coisa assim, para mim. Ah. Pegando ela toda assim, né, ó. Aí, eu falei, não, eu não faço assim, né? Eu faço de jeito diferente. Mas, e é por causa que isso aqui ia dar um fiapo. Ah, tá. Aí, aqui eu corto, eu corto a beirada dela e retalho ela, ó. Está vendo? Aí, aqui, eu vou tirando assim as veinhas, ó. Ó, está vendo? Aí. Fica mais, fica macio também, né? Fica, porque, às vezes, esses talinhos aqui, ó, esse é mais duro do que a fã de couve, né? Então, aí. Na verdade, também, né, Marlene? É porque nós tem muita. Nós tem muita couve. Algum que tem só um pouquinho, às vezes, aproveita até o talo. Eu falo com você que eu já aproveitei o talo de couve, acredita? Já aproveitei ele para fazer farofa. É? Só do talo ou a couve também? Não, eu já fiz a farofa com o talo puro, colocando, às vezes, a couve também, né? Se você partir ele, quatro aqui, rachar ele, picar ele e dar nele uma fogadinha, minha filha, colocar no meio da farofa, ninguém fala que ele está comendo talo de couve. Nossa, acho que está comendo carne. Acho que está comendo carne. Mas deve ficar gostoso mesmo. Nossa Senhora. Aí que vamos lá, né? É bastante couve, eu tenho que fazer bem rápido, hein? A vantagem é que não tem bicho, nela, não tem furgão, não tem nada. Aí facilita, né? Está muito fácil de escolher. Muito fácil. E o almocinho hoje, a gente vai ser no fogão a lenha, lógico, né? De lenha, aí, ó. Foguinho está aqui de leve, aqui. Tempo em frio. É, daqui a pouco nós vamos aumentar esse fogo aí. Aí, meu povo, minha sogra já terminou de rasgar as folhas de couve aqui, ó. Aí, está vendo? Um monte. Aí não dá aquela linha, não, na couve, não, está vendo? Aí, ó. Ó, aqui, ó. Ó. Todos os talíticos aí. Isso aqui nós chamamos isso aqui de veia. A veia das folhas de couve, está vendo? Aí, ó. Não é só ser humano que tem veia, não, né? Não, a couve também tem. Aí, eu deixo as veias ali. Agora, eu vou aproveitar aqui e já vou escolher, picar essa salsa, Marlene, que ali, na hora de colocar no fogão a lenha, você já sabe como que é, né? Ligeiro. É ligeiro. Aí, agora aqui, eu vou picar essa salsa, depois eu vou pegar uma cebolinha também para fazer aquele bolinho de ovo delicioso. caprichada, né? Nossa senhora, eu estou com água na boca. E tremendo de frio, que doido para comer já esse mingau de couve. Fazendo muito frio. Aqui, mas depois do mingau de couve, como está fazendo frio, só você for lá para que quarto, fechar com a janela, tudo escurinho lá, mas você vai dormir um sono, viu? Dormir junto com o Marçal lá. Dormir mesmo, tem que dormir de dia, junto com o Marçal, porque a noite, meu Deus do céu, a gente fica acordada a noite toda. Olha para você ver o que que Marinho de seu faz. Coloquei a faca aqui para me picar a salsa. Ele catou ela. Ele já me catou a minha faca, vou ter que ir lá procurar a outra. Difícil demais. Tem que ir lá dentro pegar uma outra para me estar picando essa salsa. Ai, meu povo, vou começar picando a salsinha aqui. É, para nós fazer, para fazer aquele bolinho, ó. Daram com o dedo, hein? Ah, minha filha, que parte dedo não, ó. Parte dedo nada. Será igual a minha mãe? É treinada, aí, ó. Aí, picar a salsa fininha para me colocar. Parte não, já acostumei. Minha mãe também pica no... Nossa senhora, as coisas estão na rapidez, eu fiz misericórdia. Parte nada. Parte dedo não, é quem não tem treino mesmo, sabe? Porque muitos gostam de picar em tabinha, eu não gosto de tabinha, eu já acostumei com o meu jeito aqui. Aí, vai na mão mesmo, corta, é muito raro cortar dedo, tá? Qualquer tipo de verdura, frango, quando eu estou limpando, não, não parto o dedo à toa, não. Como disse, se eu não tiver dó do meu dedo, quem vai ter? meu povo, fogão, a lenha, como é que já está aqui, já está nos aquecendo aqui já, porque o frio está que está, viu? a panela também já está aqui esquentando. Enquanto a gordura esquenta, olha o que a minha sogra está fazendo aí, já está esquentando, não tira gosto aí. Até o almoço sair. Fui pegar a gordura para me fazer, afogar a couve, resolvi pegar um pedacinho de costelinha de porco aqui para mim. Você vai dividir com o gel? O gel está ali esperando. Acho que não, hein? Acho que não. Estou na expectativa, hein? Não. Só esperando. Eu tenho que ficar velhaca com ele aqui porque eu não posso virar as costas, né? Mas ele pega e come, né? Não, ele pegando eu tiro a gosto aqui. Marlene, deixa eu vender meu peixe aqui rapidinho. Quem está inscrito no canal da Marlene e não inscrito no meu canal, vocês acompanham nós lá? Olha aí, bota aí. Aí, ó. Jefferson de Souza. Pera aí, desfocou. Aí, pessoal, quem não segue o Jefferson, vai lá, se inscreve porque tem muito conteúdo bacana. Ó, tem dica de café, de alface, tem visita no sítio, tem criação de galinha, tem tudo. Plantação de couve, coadona, tem coisa demais. Muita informação bacana, né, Géssica? A gente procura passar para o pessoal. E aí, estamos quase com 200, estamos 266, quase 300 vídeos, né? Não sei. Para vocês acompanhar lá. Agora eu tirei meu tiragosto, Marlene. É, agora é temperar, né? Temperar aqui, fazer o mingau de couve. Gordurinha de porco, meu povo. Colocar um alhozinho aqui, batir aqui junto aqui um alho poró, Marlene? Nossa, fica bom demais, né? Alho poró no tempero. Nossa, que luxo no mundo, tá? Aí vai, né? Vamos lá dar início no mingau de couve. Ai, meu povo, colocou o tempero na gordura e vocês seguem direitinho, vocês fazem aí, ó. Olha o cheiro. Não, o cheiro de maria não, né? Coitada, o povo, o ruim é que o povo não pode sentir esse cheiro. É. Mas vai ficar bom, viu? Ficou mais bom mesmo. Vai demorar muito não, Marlene, porque eu já coloquei uma água esquentada aqui, tá vendo? Aham. Aí rapidinho vai... Eu faço o mingau de couve, eu acho que o mingau de couve fazendo arroz já tá bom, né? Ótimo. O mingau de couve, o arroz, ó. Vai ter os bolinhos no meio do mingau, né? Não precisa mais nada, não. Então. Bom demais. Ainda mais nesse fogão a lenha aí, ó, rapidinho vai sair. Jogar essa couve aqui pra ir bem rápido. Aí, gente, ó. Passo a passo, direitinho pra vocês verem como é que faz, ó. Engraçada, que uma folha de couve solta uns estalins na gordura, né? Por isso que pipoca. As vezes, quando a gente coloca a couve na gordura muito quente, nem fica tão gostoso. Sabia? Por quê? tipo assim, ela começa a queimar, né? Dá uma tostada e a couve nem fica gostosa. Ah, tá. Tem que ser a gordura mais, assim, não muito quente. É. Porque nela tostar assim, as vezes, muitas folhas, ela não vai afogar, ela vai torrar. vai ficar ligeiro. Carninha de porco, tô olhando essa carne de porco que eu não posso comer no momento, né, por causa do resguardo. Tem que ficar só olhando vocês comerem. É, mas pode ficar tranquila que nós não vamos comer tudo, não. Vamos deixar um pouco para o si. Mas se for coisa que nós comemos que está frita toda, mas já tem outra ali já, no chiqueiro, tá bom? Já está engordando, né? Olha para você ver. Essa couve brilhosa. Deu até vontade de comer um pouquinho dela? E ela afogada assim é bom demais também, né? Bom. Agora aqui, Marlene, eu vou colocar um pouco de água fria para mim estar colocando o fubá primeiro, porque se eu colocar o fubá na água quente, ele vai dar umas pelotinhas, né? Ah, tá. Aí vai dar trabalho. Aí eu vou colocar água fria para mim estar colocando o fubá para depois eu colocar quente. É, meu povo, na água fria para colocar o fubá para ficar mais fácil estar mexendo. Eu coloco um pouco de água fria só e depois eu vou colocar aquela quente ali, ó. Só mesmo para não deixar o fubá empelotar. Eu vou lá pegar rapidinho, porque senão ferve aí com esse fogo grande aí, ó. Tá. Aí, meu povo, agora na minha sogra eu vou virar aí o fubá. Fazer essa panela cheia. O fubá eu nem meço, não, porque eu já acostumei, Marlene, com as minhas medidas aqui. Aham. Não meço a quantidade. A gente pede a receita, mas é até difícil passar a quantidade certinho, porque depende muito tanto de pessoa, a quantidade que a pessoa quer comer, né? Isso. Aí aqui, aqui eu já faço essa panela cheia, porque eu gosto demais, o Jeff gosta mais do que eu, menina. Todo mundo gosta muito do mingau aqui, tá? Luxo, mãe. Até o C, né? Nó de maracô. Muitas das pessoas que nos seguem aí comentam sobre a sopa da galinha que nós fizemos, questão de tempero, essas coisas. Muitas dizem, ah, não colocou isso, não colocou aquilo. O que você tem para falar para o pessoal? Ô, Marlene, eu aprendi a fazer a sopa de galinha usando só o tempero normal, sal com alho, entendeu? Porque se eu for colocar açafrão, mangelicão, salsa, tudo enquanto há no meio da sopa, eu vou tirar o sabor da sopa, vou tirar o sabor da galinha, entendeu? Da carne. Isso é verdade. Aí a sopa não vai ficar gostosa. Às vezes muito, acho. Esse tipo de coisa, mangelicão, salsa, é outro tipo de comida que a gente está colocando. Para mim, né? É, é, é. Se não fica, tira o gosto da sopa. Isso é verdade, Lu. Tira o gosto. Tradicional da sopa de galinha. É isso, né? Já engrossou aqui, ó. Vou colocar quente agora, menina, ó. Panelada de mingau. Oxi. É igual aqui, eu estou fazendo mingau de couve. Às vezes, alguém vai achar estranho. Meu tempero aqui, Marlene, é sal e alho, entendeu? Porque no mingau de couve, se eu for colocar outras variedades de tempero, eu vou tirar todo o sabor da couve. Não vai sentir o... Não vou sentir. O gosto do mingau. Não vou, não. Vai tirar o sabor da couve, nem vai ficar com outro sabor. Então, por isso que eu gosto só sal com alho mesmo. E aqui, ó, já está engrossando, coloquei água fervendo. Dá uma olhadinha no marçal. Lá com o marçal, ela está lá chorando. Deixa eu correr lá. Aí, pessoal, eu tive que parar com o vídeo aqui para correr lá e dar uma mal marçal. E muitos de vocês estavam querendo ver ele no vídeo aí, ó. Nosso marçal aí. Está só no cochilo, né, Marlene? Só no cochilo. Durante o dia, sim. Dorme o dia inteiro. Está trocando o dia pela noite, pessoal. Vocês sabem como é que é. Menino novo, você sabe como é que é, né? Aí, está com preguicinha. Agora, eu vou jogar aí nos seus braços para me terminar de fazer o vídeo com a sua mãe aqui. Dá um alô, pessoal. Aí, começou a rir, ó. Dá um alô, pessoal. Fala com isso daqui a uns dias. Está na área com nós, né? É lá, vou gravar outros vídeos aí. É isso aí. Na área ele já está, né? Na área ele já está. Só está faltando ele aprender a falar, fazer algum movimento, né? Começa a andar, correr para lá e para cá. Fala com a gente com nós, aí. Daqui a uns dias, se Deus quiser. Olha que benção de Deus. Todo um pacotadinho que está um frio. É o pacote completo. É uma alegria que traz para dentro de casa, gente. Quem tem filho aí sabe como é que é. Olha aí. Que bom demais. Chora um pouquinho, mas isso aí a gente, né? Isso aí já dá relevo, né? Que é bom demais. Fica acordada a noite toda, mas está bom. Agora só vai fazer o quê aí? Agora eu vou afogar o arroz. Já coloquei a água aqui, a água já está quente, ó. Está fervendo. Como não queima, né? Deixa eu pegar aqui, passar ela aqui para trás. Pega nem ponto para pegar na panela quente. É colocar aqui, já vou afogar o arroz e já vou agilizar muitas coisas. Vou aproveitar aqui que eu vou afogar o arroz, vou provar o mingau. Olha aqui. Já está bom, já? A senhora acha que está bom? Deixa eu provar. Está aí de leve aí na trempe de trás aí para ir cozinhando de leve. Está dando até vontade de almoçar já. Está crocante. Olha que bebê. Olha, gente. Cozidinho já. Já faltou até um pouco da cor da couve no fubá. Está vendo? Está luxo demais. O mingau já está pouco verde. Agora é só esperar o arroz ficar pronto para a gente almoçar, né? É, afogar o arroz e já vou tudo na... Muito rápido, né? Porque o fogão a lenha... Eu coloquei a panela agora. Está vendo? Vou dourando bem o alho, né? Vou jogar o arrozinho aqui que já escorreu a água, né? Lavei ele. O bom de fogão a lenha é isso que sai tudo rapidinho, né? Nossa, meu Deus. Aqui o arroz... A água já está quente aqui para colocar nele. Aí o mingau... Tem uns 15 minutos já que ele está servindo aqui, Marlene. É rápido também, né? O fogão a lenha é rápido demais. Olha... É igual aqui, ó. Não precisa nem ficar torrando esse arroz muito aqui porque a água já está quente. Não, não precisa não. Aí já vou colocar a água aqui diretamente, entendeu? Agora vou usar um paninho aqui porque eu vou segurar com a mão só, né? Aí se queimar uma só não tem a segurança de outra. Ai, é. Muito rápido também o arroz. E eu já coloco a água de cozinhar o arroz tudo de uma vez, Marlene. Eu não tenho essa coisa de... Na hora que ela seca já o arroz já está praticamente pronto, já, né? Quando seca a água aqui já está no jeito de comer. Já coloca medidas certas de água. Porque muitas pessoas colocam água no arroz duas, três vezes. Aí eu aprendi a fazer foi assim, o jeito que a minha mãe me ensinou, né? Então, eu sei que dá certo. E comida de mãe, nossa, é a melhor do mundo, né? Então, não tem nem como questionar. Não, não. Aí aqui, Marmina, agora nós vamos deixar esse arroz perdendo aqui. Como eu falei, né? E eu vou fazer o bolinho de ovo para colocar no meio do mingau. Aí eu vou ter que ir lá pegar a cebola porque ainda não peguei a cebola. Ah, é, pegamos só a salsinha, né? É, peguei a cebola não. Vamos lá pegar a cebola, então. Vamos lá. Eu vou só trampar o arroz aqui. Tá. Porque dentro de poucos minutos também esse arroz já está pronto. Ó, esse fogo alto aí, minha. Nossa, está um luxo. Rapidinho. Vou até afastar aqui um pouco do fogo porque senão corre o pé de queimar, né? Vamos lá, então. Vamos lá pegar a cebola. Aí, meu povo, a cebolinha. Aí, ó, eu não mostrei para vocês essa couve aqui, ó. É couve para todo lado. Só que essas aqui estão plantadas e não vazam aí, pessoal. Como que fica bonita, ó. Fica um luxo. A cebolinha, nenhuma gaveta velha de geladeira. Aí, ó. A gente usa de tudo aqui para plantar. Aí só não corre quem não quer, né? É. Cenourinha no baldinho. Aí. Daqui a uns dias nós temos que ter cenourinha. Quem mora em apartamento, tem espaço pequeno para plantar, e não tem nem como reclamar que não tem como plantar, né, hein? É verdade. Porque dá, gente, ó. Quem não quer. Aí tem mais... Tem mais cebolinha aqui, ó. Nas latas de milho. Olha aqui para você ver que pé de serraia que nasceu aqui no meio desse cebola. Estou até com dó de arrancar ele. Deixa aí para inteirar que do outro lado lá tem mais. Aí completa, hein? Uma ceralha é bom demais. Nossa, Deus. Gostou. Viu? Verdura de foia, Marlene. Todas elas, viu? Para mim é uma delícia. Aqui, ó. Está bom, viu? Ai, que mói. Eu peguei dois... Nem peguei dois pezinhos completos. Está vendo ali, ó? Aham. Peguei as foias mais velhas. Rende demais, né? Gente, aí, ó. Um mói. Se você for comprar um mói desse daqui de cebola lá na feira, é capaz de estar pagando nele uns dois reais, ó. Caro, né? E é muito simples, aí, ó. Por isso que é bom a gente plantar, né? Para não precisar comprar. Oito pezinhos de cebola. Peguei-me dois hoje. À tarde, se eu precisar, eu pego mais um. Enquanto isso, os outros vão enfoiando. É, isso aí. Minha sogra está ligeira no trem aqui, ó. Já picou a cebolinha. Já piquei a cebola junto com a salsa. Agora eu vou colocar, quebrar o gosso ali em prato. Um prato separado, né? É. Ovo é assim. A gente nunca pode confiar, né? Nunca pode. Você vai quebrar um, pode estar estragado. Aí, se eu quebrar um aqui, diretamente no meu, e se eu estiver estragado. Estraga o trem todo, né? É. Aí eu vou estar quebrando ele aqui, esse outro prato. Eita. Pra mim ter certeza que não estou estragado, e pôs jogando um por um. E é ovos aqui da roça mesmo, pessoal. Das nossas galinhas aqui da roça mesmo. Caipira. Caipira. Graças a Deus. E não falta. Não falta galinha, não falta ovo. É, graças a Deus. É só benção. Fazer bastante, né? Porque... Do jeito que nós comemos de couve. Aí, pessoal, o bolinho, pra fazer o bolinho, já combina, ó. Colocar um cheiro verde, salsinha, cebolinha, bastante tempera, aí sim, nó. O sabor vai ficar, é no bolinho, não é no calvo. Fica delicioso. Esse bolinho nó vai dar mais cebola em salvo do que o... Mais cheiro verde do que ovo. Mas colocou bastante ovo aí, só colocou um, dois, três, quatro, cinco ovos. Cinco. Porque tem que fazer muito, né? Ainda mais aqui, ó. No bolinho, Marlene, eu coloco o mesmo tempero do que eu coloco na comida. Sal com alho, tá vendo? Ó. Nessa quantidade, já tá bom, né? Porque a comida salgada faz mal, né? É, nossa. Tem que ser no tempero certo. Dá uma afastada desse fogo, que esse fogo tá até quente, nem dá pra ficar perto muito da fornalha. Só quem tá acostumada mesmo, que eles ficam além, Marlene. Gente, se começa a suar, é aquela coisa. A foto aqui tá fresquinha hoje, né? Porque a chuva que nós teve ontem, graças a Deus, refrescou muito. Ó, Marlene, o segredo do bolinho também, que você tá vendo aqui, muita cebolinha, muita salsa. o fubá aqui, não tem que colocar muito, não. Tem que ser pouco. Porque, porque senão vai ficar duro, igual pedra. Ah, tá. Entendeu? Esse é o segredo. É. Tem que ser pouco. E aí o bolinho fica macio. Ele tem que ficar mais molinho. Mais molinho pra ele ficar macio. Nossa, que bonito, ó. Colocar mais um pouquinho. Caramba, gente. Olha que bonito. Já é o ideal. Ele veio, ficou muito duro, aí vai completando o quê? Com mais ovo, né? É mais ovo. Porque se colocar água aqui, todo jeito fica duro. Só fica macio se a gente colocar mais quantidade de ovo. Ah, tá. Ai, meu povo, enquanto a gordura aqui, ó, tá esquentando aqui pra minha sogra fitar os bolinhos, eu vou mandar abraços. Eu quero mandar um grande abraço pra Ana Paula e pra sua mãe, Ana Maria de Porto Real, que diz que fica ansiosa lá, esperando os vídeos lá pra estar assistindo. Um grande abraço pra você. E pra Terezinha Santos de São José do Campos. Grande abraço. E também quero mandar um grande abraço pro Luiz Carlos. Ele é conhecido como Bingo. Ele mora hoje em São Paulo, mas morava aqui perto, em Piedade de Caratinga, num povoado chamado Suíço. E também pra sua esposa, Helena, e pra sua mãe. Grande abraço pra todos vocês. E pode comentar aí sempre de onde que vocês é e pedir pra gente mandar abraço que a gente vai tá mandando. Não vai dar pra mandar pra todo mundo de uma vez, mas de vez em quando a gente vai mandando aí pra um cara de gente. A gordura já tá quente, meu povo aí, a minha sogra já vai colocar aí, ó. Eu vou começar a colocar aqui porque é rápido, senão até queima. É uma coisa que frita rapidinho, né? Rapidinho. Aí nessa parte aí que é o cheiro verde, tá vendo? Aqui fica uma delícia. Boa demais, gente. Nossa senhora. Eu tô louca, ansiosa já pra esse almoço. Eu acho que pra esse almoço nem precisa nem feijão, né, Marlene? Não, não precisa. Por mim, não precisa, não. O Gesso também não importa muito com feijão. Eu, quando faz um mingauzinho de couve assim também, eu não importo não com feijão, não, menina. Tem coisas assim que às vezes não combina, né? Igual, como a couve já é um mingau, já é líquido, então pra que feijão? Não precisa feijão, não. Não tem tanta necessidade. Não é? Às vezes pode ter gente que gosta, né? Mas pra gente não faz falta. Uma viradinha nele daqui porque esse aqui não vira sozinho, não. O bolinho de chuva, você sabe que vira, né? O bolinho de chuva vira sozinho. Ai, a gente tem que trazer a receita do bolinho de chuva pro povo, hein? Não, fica gostoso demais. Aí meu povo, na hora de tirar já da gordura, tá bonito esse bolinho, hein? Tá. Muito rápido. Quer experimentar? Ah, quero, com certeza. Vou experimentar um agora, nem vou esperar esse almoço ficar pronto, não. A vantagem é que é muita, pode pegar um, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai. Viu como que é muito... É tudo rápido, né? Pegar uma lenha. Pegar uma lenha. O arroz, não me engano, tá tudo pronto. Olha que bonito, gente. Eu não vou pegar um pra me experimentar agora, porque o tempo aqui tem que ser rápido. A gordura aqui é melhor. Já tá muito quente? Já tá quente. Eu vou pegar um, você vê? Olha que bonita, gente. Nossa, que delícia. Pensa no tempero. Que tal isso aqui? Meu Deus do céu. Tá igual tempero da sua mãe? Igual, viu? Bom demais da conta. Segunda mãe, né? Segunda mãe. O pessoal comenta lá nos vídeos. Ai, Marlene, você deu sorte demais. Sua mãe cozinha bem. Sua sogra também cozinha bem. Você tá feita. A sorte sua é que você não tem a tendência de engordar, né? Porque senão você já tá vergonha. Tava. Pelo tanto que come. Nossa. Com tanta comida boa, você é isso que a senhora faz. Minha mãe faz quando a gente vai lá. Nossa, deu. Aí, pessoal, o bolinho pronto agora. Minha sogra vai misturar lá no mingau. É, eu vou colocar ele aqui, ó. E fica gostoso, viu, menina? Nossa. Só nem vai precisar misturar tudo, não, né? Não, é muito. Aquela separadinha também é gostoso, né? É. Ih, eu gosto disso aqui com café, menina. Bom? Quando eu como, eu preciso me deixar menos dois guardados pra depois eu comer com café. Ai, gente. Tem gosto pra tudo, né? É, oi. Nossa, que luxo. Mingau de couro, menina. E o arroz, como é que tá, hein? Ó. Aí, gente. Novo. Bonito esse arroz, ó. Novo. Luxo demais. Eu acho que eu vou ter que ser a primeira, né? Porque... É, né? O Gerson tá lá pelejando lá, fazendo plantação. Ah, mas ele vai vir também, aí? Eu acredito que ele não tá vindo também. Aí, falando dele, ele já tá aparecendo aí, ó. Cheguei na área, ó. Não sabe, tá com muita raiva. O que eu tô arrumando aqui, ó? Fazendo um samezinho de... Um samezinho de baixo, plantando a vagina pra comer ali. Aí, gente. Só no semeio. Começou a chover, né? Prendeu com a mãe, né? Tá tão fita, ó, mãe. Meu povo, minha sogra já tá se servindo aqui o pratinho dela. Tá bom, porque não tem jeito mais, né? Não tá? Apertou mesmo a fuma. Olha o que você vê. A cor do mingau... Noi, gente. Olha pra vocês, viu? A cor do mingau, olha o que você vê. Olha que luxo. E aí, pessoal? Quem gosta aí de mingau de couve? Deixe nos comentários. Ou se vocês nunca comeram. Se vocês vão fazer pra vocês aí saborear essa delícia. Deixe aí nos comentários. Vai falar assim, a mulher é pequenininha, mas é indecisa. Caramba, menina. O troço tá bom, deixa eu comer. Tentei por onde o filho vou ter puxado, né? Aí, ó. Já sucou um pouquinho. Deixa eu ver, sim. Cadê os pratos? Cadê os paratos? Só pensei em mim agora. Já tô casando boi. Vou ela pegar seu prato. Não é porque eu fiz, não, viu? Mas ainda ficou um mingauzinho, ficou um luxo, viu, Mariana? Ai, eu imagino. O treme fica bom demais. É tão quente que não dá nem pra segurar. Coloca na mesa aqui, porque não vai subir esse prato, não. Vamos começar aqui pela base, né? A base vem pro arroz, né? E esse arroz ficou bonito. Nossa, Deus. Luxo demais. Já se come um pouquinho como sempre. Que legal. Graças a Deus. Muito bom de boi, tá? Você não põe mais do que eu, não. Porque o meu não... Porque não vai ter nada. Olha lá. Não vai quase nem caber mingau de couve no prato dele, não. É lá. Olha o jeito que faz. Aí, ó. Ele arruma um jeito que faz a montanha, gente. Deixa eu colocar uns bolinhos. Ah, um jeito de encaixar essa comida aí no prato. Aí, ó. Agora, cadê a... O negócio vai pegar esse daqui. Vou pegar um bolinhozinho desse também. Pega um golfinho lá pra nós. Ele ficou satisfeito. Olha aí, pessoal. Eu. Que benção. Ó, Marlon, nesse mingau de couve que minha mãe faz é diferenciar, tá? Luxo demais, né? Tem preço agora esse não, né? É uma couve sem abrotóxico. Depois que nós produzimos aqui mesmo. Tem muito tempo que nós não pulveriza nem nada. Nem pulgão tá dando direito. Bom demais. Só ouro. Aí, ó. E outra coisa que ficou diferenciada é esse bolinho. Vocês já fizeram esse bolinho aí? Esse bolinho fica fora do padrão. O tempero ficou gostoso demais, né? O cheiro com cheirinho verde, né? Eu comi isso aqui lá na cara da minha avó. Aí, depois, minha mãe também já fazia, né? Mas, é... Minha avó sempre fazia esses bolinhos. Tá doido. Esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve. E ativa o sininho de notificação. Pra nos acompanhar em todos os vídeos que vamos trazer aqui pra vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.